Uma mulher foi alvejada por um disparo de arma de fogo que disseram ser acidental. O tiro pegou no braço dessa mulher e entrou no corpo dela. Eu não sei te dizer se foi que altura do corpo dessa mulher que a bala pegou, mas o tiro ficou, o projeto de arma de fogo, ficou alojado no corpo dessa senhora. O detalhe que chamou a atenção e que preocupou em muitos socorristas é que ela não sentia nada da cintura para baixo. Estava com uma paraplegia e naquela hora ali, pode ser revertida? Pode, no hospital pode, né? Mas ali na hora ela não estava sentindo nada da cintura para baixo. Detalhe, os socorristas do SEAT, você vê que eles estão no posto do Corpo de Bombeiros lá na Zona Sul, né? Aquele posto que tem ali na esquina do Iapar, bem na esquina ali, na Shepletanus Dyer. Ali, amigo, chegou um cara lá pedindo socorro, dizendo que estava com uma pessoa baleada e deixou essa mulher lá e sumiu. Sumiu. A polícia militar foi até fazer patrulhamentos próximo a um restaurante ali nas proximidades, na própria Shepletanus Dyer, para tentar encontrar o indivíduo. Mas até o final da tarde de ontem não tinha conseguido. Segundo o cara, o tiro foi acidental. Será? Homens do Corpo de Bombeiros receberam aqui no quartel da Zona Sul a presença de um cidadão que veio trazer uma mulher baleada. Sim, ele chegou aí pedindo, solicitando socorro, né? Aí, a princípio, aí uma senhora dentro do veículo com ferimento para arma de fogo. Pegou, tem a entrada, um braço direito, mas não foi encontrado a saída do projeto. E a bala está dentro dela, né? Possivelmente. Ela apresentava aí, não estava sentindo as pernas, e aí foi avaliada aí pelo médico que nos acompanhou aí na ocorrência. Os senhores pediram a presença da viatura aqui? Sim, já foi solicitado assim que deu a entrada, foi solicitado aí o apoio médico e eles chegaram rapidamente aí para o apoio. A gente teve, observando meio que a distância, que os senhores tiveram que colocar soro, essas coisas de todo lado. Sim, foi feito soro, medicação, aí todo o procedimento médico aí para dar um apoio melhor a ela até a chegada do hospital. E agora encaminhada para o hospital? Sim, foi encaminhada, ainda sem o destino correto, foi encaminhada em sentido centro. Vai precisar ter uma avaliação mais acurada com ela lá, né? Sim, vai passar por, com certeza, vários exames ali para verificar e diagnosticar corretamente o caso dela. A pessoa que chegou, chegou afirmando que seria disparo acidental mesmo? Sim, eles se confirmaram, ela também afirmou. Segundo eles, disparo acidental. Mas aí a polícia que vai estar apurando já. Obrigado. Obrigado.